Mané João Essa receita é sem remédio, sem repouso, é sair devagarinho com a manipulação Anote isso tudo que eu falar agora, todo dia, toda hora, não tem contraindicação Tome forró, tome forró, misturando suor da morena com samba, rojão, carimbó Caboclinho, siriri, frevo, chachá do baião Pra terminar, dê um cheiro e tome um forró do bom Tome forró, tome forró, misturando suor da morena com samba, rojão, carimbó Caboclinho, siriri, frevo, chachá do baião Pra terminar, dê um cheiro e tome um forró do bom Mané João agora está sozinho, já não tem o carinho de quem tanto quer Depois a briga que rolou na gafieira, Margarida invocou que não é mais sua mulher Sobre o caso, Mané João não mente, ele diz que muito sente a separação Pediu ajuda a um doutor, seu amigo inteligente, sabido, fez a recomendação Essa receita é sem remédio, sem repouso, é só ir devagarinho com a manipulação Anote isso tudo que eu falo agora, todo dia, toda hora, não tem contraindicação Tome forró, tome forró, misturando suor da morena com samba, rojão, carimbó Caboclinho, siriri, frevo, chachá do baião Pra terminar, dê um cheiro e tome um forró do bom Tome forró, tome forró, misturando suor da morena com samba, rojão, carimbó Caboclinho, siriri, frevo, chachá do baião Pra terminar, dê um cheiro e tome um forró do bom E aí, tá dodói, meu filho? Então vai pro forró e segue a receita Música Música